A Prefeitura de Passos decretou situação de emergência em saúde pública devido à infestação do mosquito Aedes aegypti na cidade. O decreto autoriza a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem sob a coordenação da Secretaria Municipal de Saúde e também a convocação de voluntários para reforçar as ações de combate e conscientização em caso de necessidade. O decreto também prevê a limpeza de terrenos baldios sem muros ou cercas e o ingresso forçado em imóveis públicos ou privados que estejam em situação de abandono. A Prefeitura justifica o decreto devido ao alto índice de infestação de larvas do mosquito adulto e também devido ao crescimento das hospitalizações por causa da dengue. O decreto terá validade de 180 dias podendo ser prorrogado em caso de necessidade. Conforme o último boletim divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde, Passos tem 2.363 casos prováveis de dengue notificados. Além de Passos, Ribeirão Vermelho também decretou situação de emergência devido ao aumento da infestação do mosquito Aedes aegypti. Por enquanto, apenas São Sebastião do Paraíso registrou uma morte pela doença de um bebê de seis meses.